Existe uma relação entre calor e trabalho? A resposta é sim! E quem vai me dar essa relação é a primeira lei da termodinâmica. E como ela vai relacionar o calor com o trabalho? Por essa fórmula aqui. Fala aí! Eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre a primeira lei da termodinâmica? Então, pessoal, esse videozinho foi preparado especialmente para vocês, onde a gente vai estar aprendendo de uma forma dinâmica a primeira lei da termodinâmica e como aplicá-la. Mas, além desse video, a gente tem preparado vários videos para vocês de cálculo, física, de química, diversas matérias. Então, para você ficar ligado e não perder nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você fica sempre sabendo aí das novidades. Belezinha? Vamos, então, falar um pouco sobre essa primeira lei da termodinâmica? E o nosso papo começa, na verdade, falando de duas grandezas aqui, que é o calor e o trabalho. Qual a diferença dessas duas? Quando a gente está falando de calor e quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de energia, sendo que um sempre vai estar atrelado a uma energia mecânica. E quando a gente está falando de calor, a gente vai estar falando de energia térmica. Por quê? O trabalho nada mais é do que aquela energia que a gente utiliza para realizar aí um deslocamento. Tanto que quando a gente fala da fórmula mais geral do trabalho, ela é uma força pelo deslocamento. Por quê? Quanto mais força a gente faz, mais trabalho a gente faz. Quanto mais a gente desloca uma caixa ou quanto mais a gente desloca essa força, a gente está falando o quê? De mais trabalho. E o trabalho vai ser a energia que a gente precisa gastar para realizar aí esse movimento. Belezinha? E quando a gente está falando de energia térmica, a gente representa pelo um Qzinho. E a gente vai ter várias formas de fazer essa troca de energia térmica, mas normalmente é representada por um Q. E o trabalho por um W. Ok? Existe aí uma derivação da fórmula do trabalho, que é quando a gente está falando da expansão ou compressão de um gás. Que é o trabalho, é o menos P vezes o ΔV. Lembrando que pressão é força sobre área, belezinha? E o volume é o quê? Área vezes altura. Então, se a gente fizer uma análise adimensional aqui, a gente chega aqui na força versus deslocamento. Mas a gente pode representar também como menos P ΔV. Onde esse menos aqui significa o trabalho realizado. Belezinha? Então, a gente já diferenciou quem é trabalho e quem é o calor. E agora eu te faço uma pergunta, que é a seguinte. Existe uma relação entre calor e trabalho? A resposta é sim. E quem vai me dar essa relação é a primeira lei da termodinâmica, que é o assunto do nosso vídeo. E como ela vai relacionar o calor com o trabalho? Por essa fórmula Z aqui. Ele vai dizer que a variação da energia interna de um sistema qualquer vai ser o somatório do calor versus o trabalho. Ou seja, a variação da energia do sistema vai ser o quê? O quanto de calor ele trocou. Isso pode ser o quanto de calor ele perdeu ou o quanto de calor ele recebeu. Belezinha? Mais o trabalho. Isso também pode ser tanto o trabalho que ele realizou como o trabalho que ele sofreu. Tá bom? A gente relaciona muito essa formulazinha aqui com expansão e compressão de gases. Então, quando a gente vai falando da primeira lei da termodinâmica, a gente vai estar relacionando calor e trabalho com essa formulazinha aqui. Belezinha? Vamos, então, agora exercitar um pouco essa relação aí. Aplicar, então, a primeira lei da termodinâmica. Eu trouxe aqui uma questãozinha para vocês. E a nossa questão diz o seguinte. Uma quantidade de ar é expandida e realiza 5 quilojoules de trabalho. Belezinha? Quanto calor é fornecido ao ar se a energia aumenta em 5 quilojoules? Então, essa aí é a nossa pergunta. Como eu falei, a gente está relacionando variação da energia interna, calor e trabalho. Vamos aplicar a nossa primeira lei da termodinâmica, que é o quê? ΔU igual a Q, que é o calor, mais o W, que é o nosso trabalho. Belezinha? O problema disso aqui, que até destaquei rosinha, que a energia aumenta em 5 joules. Então, o nosso ΔU vai ser o quê? Mais 5 joules. Belezinha? O calor é o que a gente quer descobrir. É a nossa incógnita. E o trabalho realizado foi 5 joules. Aí que vem uma pegadinha dessa questão. Então, se é trabalho realizado... Se o trabalho foi realizado, significa que ele é negativo. Ok? Então, trabalho realizado, a gente tem que o W é menor que zero. Tá bom? Foi a energia que ele gastou. Então, se é energia que ele gastou, e aqui vai ter, então, um sinalzinho de menos. Então, isso vai ser mais... menos 5 quilojoules. Esse menos, galerinha, é justamente isso, para simbolizar que foi um trabalho realizado. Ok? Então, passando o trabalho para cá, para calcular o quê? A gente vai ter, então, que o nosso quê? O nosso calor vai ser igual a... Vou botar aqui a laranjinha para vocês. O nosso calor vai ser, então, 10 quilojoules. Belezinha? Então, já fizemos aí a nossa primeira questão. Tá bom? Essa questão, ela é um pouco mais direta, porque ele diz exatamente quem é o trabalho, quem é a energia interna, e pediu aqui o calor. O grande lance dela é a gente entender que o trabalho é trabalho realizado, então, a gente precisa colocar um sinal de menos aqui. Mas, nem sempre a questão vem assim, com o trabalho, muita evidência. Ela pode vir com uma cara assim. Belezinha? E vamos lá. O que diz essa questão? Um gás em um cilindro foi colocado em um aquecedor e ganhou 5.500 joules de calor. Se o volume do cilindro aumentou de 184,6 metros cúbicos para 345 metros cúbicos, contra a pressão de 1 pascal durante o processo, qual é a variação da energia interna do gás do cilindro? Galerinha, repara que aqui ele não falou qual é o trabalho, mas ele deu algumas grandezas, como a variação do volume e a pressão para a gente calcular aí o trabalho realizado. Tá bom? Uma dica. Se você não... A gente não fazia a questão, né? Se você está aí um pouco inseguro ou na dúvida de como a gente trabalha essas relações, quem é trabalho, quem é calor, eu dou uma dica para vocês. Aqui embaixo, nesse vídeo, a gente separou um link que tem vários resuminhos para vocês. Então, não deixa de dar uma olhada. E só uma dica, além de ter esses resuminhos de química, a gente também vai ter resuminhos de cálculo, física, de outras matérias. Então, acabando esse vídeo, vale a pena você dar uma conferida, até mesmo para você revisar esse conteúdo de primeira linha termodinâmica e olhar, às vezes, outros conteúdos que você está afim de revisar. Belezinha? Ah, e para ajudar a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha aí se você está gostando do nosso vídeo. Belezinha? Vamos agora, então, resolver a questão? Então, novamente, a gente está relacionando variação da energia interna com calor e algumas grandezas que estão relacionadas ao trabalho. Então, novamente, a gente vai aplicar o nosso famoso ΔU, que é a variação da energia interna, é igual ao Q, que é o calor trocado, mais o nosso trabalho. Belezinha? Mas aqui, ele não deu trabalho, mas ele deu a variação do volume e a quantidade de pressão que está sendo contra o nosso sistema. Então, só lembrando que trabalho pode ser escrito como menos P ΔV. Substituindo aqui na nossa formulinha, a gente tem, então, que ΔU vai ser igual a Q menos P ΔV. Belezinha? Agora, então, vamos só substituir na fórmula. O ΔU é o que a gente quer encontrar. O calor trocado é 5.500 e, olha, ele ganhou esse calor. Então, aqui vai estar o quê? Positivo. Então, vai ser mais 5.500 menos a nossa pressão, que é 1 Pascal, que multiplica o nosso ΔV, que vai ser 345 menos 184,6. Ok? Calculando tudo isso, isso vai ser, então, que o nosso ΔU vai ser igual a mais opa, peguei a caneta errada, mais 5.500, beleza? Menos 150,1, que é o nosso trabalho. Uma coisa, galerinha, temos sempre que reparar a nossa unidade. Aqui, a energia, o calor, está em Joule, e aqui a gente vai estar em Pascal vezes metro cúbico, sendo que isso é a mesma coisa que Joule. Então, a gente pode fazer essa subtração direto. Se não tivesse, teríamos aí que converter essa unidade para Joule para poder fazer essa subtração. Tá bom? Esse resultado, então, vai me dar que o meu ΔU vai ser igual a 5.349,9 Joules. Pronto. Questão prontinha aí, resolvida para vocês. Belezinha? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para saber das novidades e vídeos novos, e no final sempre vale a pena dar uma consultada no resuminho que deixamos para vocês. Um abraço, pessoal!